O que a Bíblia diz sobre jejum? Na Bíblia o jejum não aparece como mandamento, mas é assumido como prática normal do cristão. Deve ser voltado para Deus, não para o reconhecimento dos outros. O que é jejum? Jejuar é não comer ou não beber durante um certo período de tempo. Também pode ser acompanhado por outros atos de renúncia, como abstinência de relações sexuais, 1 Coríntios capítulo 7 verso 5. O jejum aparece na Bíblia como uma coisa boa, ligada sempre à oração. O cristão deve jejuar. Sim, se sentir que é de Deus. Não tem de ser um jejum muito longo nem uma prática regular. O importante é seguir a direção de Deus e aproveitar o tempo para orar. Você não deve jejuar só por se sentir pressionado ou para parecer religioso. Deus não quer isso. O jejum deve ser uma coisa privada. Só conte se for preciso. Mateus capítulo 6 verso 16 e 18. Por que jejuar? Para ficar mais próximo de Deus. Esta é a razão principal para jejuar. Todas as outras são secundárias. Zacarias capítulo 7 verso 5. Jejuar é uma forma de adorar a Deus e de o escutar melhor. Para se controlar. Desfrutar da comida é bom, mas não devemos ser dominados por ela. 1 Coríntios capítulo 6 verso 12. Jejuar ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade de Deus. Para libertação e milagres. Jejuar e orar ajudam a vencer batalhas espirituais, porque aprendemos a confiar e depender mais de Deus. Por exemplo, Esther, antes de falar com o rei para resolver um problema que parecia impossível, convocou um jejum de três dias. Esther capítulo 4 verso 15 e 17. Para obter respostas. Em Atos do Apóstolos capítulo 13 verso 2 e 3, Deus falou com as pessoas enquanto jejuavam. Quando jejuamos e oramos Deus pode revelar-nos coisas úteis ou importantes. Para mostrar tristeza e arrependimento. Quando o povo de Níniveu viu o profeta Jonas e se arrependeu, foi proclamado um jejum para pedir perdão a Deus e consertar as coisas. Jonas capítulo 3 verso 5 e 9. Como jejuar. A Bíblia dá exemplos de três tipos de jejum. Jejum normal, não comer nada, só beber água. Este é o tipo de jejum mais convencional. Parece ser este tipo que Jesus fez no deserto por 40 dias, Mateus capítulo 4 verso 1 e 2 diz que não comeu e que teve fome, não que teve sede. Jejum total, este é o mais radical, que só aconteceu em situações extremas, como o caso de Esther, e nunca por mais de três dias. Jejum parcial, durante três semanas Daniel não tomou vinho, carne ou coisas saborosas, Daniel capítulo 10 verso 2 e 3. É o mais recomendado para pessoas com algum impedimento para fazer um jejum normal, como trabalho muito pesado ou problemas de saúde. Recomendações. Se você não está acostumado a jejuar, comece com um jejum pequeno, meio dia. Aumente o tempo aos poucos, de acordo com o que sentir que é a vontade de Deus. Se você pode, aproveite o tempo da refeição para orar. Para diminuir efeitos negativos, alguns dias antes de jejuar, pare de beber café ou chá. Não coma muito antes de começar o jejum. Beba água com frequência. Se você se sentir um pouco tonto ao fazer movimentos, mexa-se mais devagar. Não quebre o jejum com comida muito pesada ou gordurosa. Se você sentir de Deus que deve parar, então pare. Se você tem problemas de saúde, procure uma opinião médica antes de decidir se vai jejuar.